Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ader Vieira e esse aqui é o nosso canal Conhecendo o Gás do Brasil e hoje eu estou aqui em Curitiba, no Parque Tanguá, no Paraná e vou mostrar um pouquinho do parque pra vocês mas antes disso, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like compartilha o nosso vídeo se você gostar vamos lá comigo? Tchau 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 Então pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo no Parque Tanguá, aqui em Curitiba Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal Valeu, obrigado Tchau Tchau